É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família Sertaneja Estão chegando aqui mais uma vez para mais um programa Sertão em Festa A nossa live todos os domingos a partir do meio dia Estamos começando o programa Sertã em festa de vento em Poupa E hoje nós vamos trazer para vocês, para começar o programa de hoje Os meus amigos, Ronei e Rominho Por motivo de uma briga, por fofoca e intriga Eu não sei onde ela anda, mas sei que ainda me ama E vão passando as horas A paixão sufoca o peito, já não tenho outro jeito Eu só sei chorar E essa dor que me apavora, tá forçando toda hora Eu ir te procurar Sei que ela vai voltar Basta eu telefonar Quando ela ouvir a mão Vai lembrar do nosso amor E não vai se segurar Sei que ela vai voltar Porque sei que está sozinha Sem amor e sem carinho Eu também estou sozinho Tô querendo te amar A paixão sufoca o peito Já não tenho outro jeito Já não tenho outro jeito Eu só sei chorar E essa dor que me apavora, tá forçando toda hora Eu ir te procurar Sei que ela vai voltar Basta eu telefonar Quando ela ouvir a mão Vai lembrar do nosso amor E não vai se segurar Sei que ela vai voltar Porque sei que está sozinha Sem amor e sem carinho Eu também estou sozinho Tô querendo te amar Sem amor e sem carinho Eu também estou sozinho Tô doidinho pra te amar Tá aí, moçada O programa começando bonito Começando apaixonado Lembrando que o Ronei e o Rominho Estão lá na Band Com o programão sertanejo Muito bom Vale a pena você curtir Todos os domingos A partir das oito horas da manhã Você vai curtir o programa Ronei, Rominho e convidados E nós vamos continuar com eles Os meus amigos lá da cidade de Uberaba Zé Lito e Zilomar Quanta tristeza infante minha alma Quanta saudade no meu coração Desesperado não tenho mais calma Para esconder a minha paixão Já não importa que saibas que choro Porque chorando alivia minha dor Pois não existe ninguém que não chora Quando se perde para sempre o seu amor Dizem que a gente sofre por querer Pois o amor quando vai outro vem Tentei amar novamente pra esquecer Tornei sofrer muito mais com outro alguém Pois ser amado sem amar é um desespero Vigir amor a quem a gente nunca quis Pois o amor só existe eu primeiro Em outros braços nunca pode ser feliz Dizem que a gente sofre por querer Pois o amor quando vai outro vem Pois o amor quando vai outro vem Tentei amar novamente pra esquecer Tornei sofrer muito mais com outro alguém Pois ser amado sem amar é um desespero Vigir amor a quem a gente nunca quis Pois o amor só existe eu primeiro E em outros braços nunca pode ser feliz Beleza pura Beleza pura Vocês viram Zé Lito e Zilomar A dupla do Zé Lito e Zilomar agora é Zé Lito e Marion A dupla ficou boa demais também Nós vamos continuar o programa acertar em festa de moda Porque aqui é assim A gente conversa pouco e manda muita moda pra vocês É só pra mostrar os artistas mesmo Arei Mateia cantando bonito Cantando apaixonado Estou sabendo o que você está querendo Contar pra mim mas agora não dá mais O nosso amor que era lindo verdadeiro Transformou num pesadelo e não dá pra voltar atrás O nosso amor que era lindo verdadeiro Transformou num pesadelo e não dá pra voltar atrás Eu pedi tudo pra salvar o nosso caso Até chorei, não queria te deixar Mas você veio toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Botei outro em seu lugar Mas você veio toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Botei outro em seu lugar Agora você chora Diz que está arrependida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Agora você chora Diz que está arrependida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Estou sabendo que você está querendo Contar pra mim mas agora não dá mais O nosso amor que era lindo verdadeiro Transformou num pesadelo e não dá pra voltar atrás Eu pedi tudo pra salvar o nosso caso Eu pedi tudo pra salvar o nosso caso Até chorei, não queria te deixar Mas você veio toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Me pediu pra dar um tempo Botei outro em seu lugar Mas você veio toda cheia de argumentos Me pediu pra dar um tempo Botei outro em seu lugar Agora você chora Diz que está arrependida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Agora você chora Diz que está arrependida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Mas a fila não parou Encontrei um grande amor Hoje sou feliz da vida Eita coisa boa Arimateia aqui no Certo Tem festa cantando bonito Cantando apaixonado pra vocês E nós vamos continuar com eles Os meus amigos Tony e Doni E dois caboclo apaixonado E gostei mais desses meninos Caramigo Locutor É a primeira vez Que estou ligando Para o seu programa Amigo é duro suportar A dor da saudade Quando a gente ama Por isso te peço um favor Põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém E nesse instante te ouve também Só o seu nome Não vou revelar Não vou revelar o seu nome Nem dizer o nome meu Mas quando ouvir essa voz Logo saberá que sou eu Peço desculpa Peço desculpa aos ouvintes Se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo no ar Meu grande amor Me ouça agora São palavras lindas Que vem do fundo Do meu coração Um dia seremos felizes O amor verdadeiro Pense a solidão Vê se alguém que vive do seu lado Não deve saber do nosso segredo Te abraçar é tudo que eu quero Naquele mesmo lugar te espero Agora desligo Se de emoção eu chorar Amigo que eu sinto Vou dizer tudo no ar É isso aí, Moçaré É o programa Sertão em Festa Nossa live de todos os domingos Lembrando que o nosso site Você vai acessar www.sertãenfesta.com.br Se você descarta também Sertão em Festa Você já cai no nosso programa Tá bom? Eu quero trazer pra cantar bonito Aqui no nosso sertão O meu amigo Rony Costa Entraram lá na casa do vizinho A um alvoroço gritando Pega ladrão É Xochó O nome da candelinha Uma pequenez peludinha Que o cabra passou a mão O malandro pôs a Xochó num saco E quem garante que ela não achou bom A Xochó não chorava nem latia Nenhum barulho fazia Pra denunciar o ladrão O delegado perguntou pro meu vizinho Como é o bichinho de estimação Fucinho curto, orelho da ramicó Falou como cuidava da cadelinha Xochó Da Xochó eu cuido com muito zelo Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Xochó tava limpinha Xochó tava cheirosinha Só o senhor vendo chamego Que Xochotinha Da Xochó eu cuido com muito zelo Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Xochó tava limpinha Xochó tava cheirosinha Só o senhor vendo chamego Que Xochotinha Fico pensando se a Xochó tá maltratada Se tá com a pulga ou se pegou carrapato Se a Xochó tá com o pelo penteado Ou se tá embaraçado em carrapiche do mato Eu faço tudo pra Xochota na minha casa Xampu de marca pra manter seu lindo pelo Banho de espuma numa banheira de luxo Laço de seda pra enfeitar o cabelo O delegado da comarca é meu chegado Falou comigo de sua investigação Pai um aviso pro cara que me roubou O delegado me falou que vai te meter na prisão Da Xochó eu cuido com muito zelo Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Xochó tava limpinha Xochó tava cheirosinha Só o senhor vendo chamego Que Xochotinha Da Xochó eu cuido com muito zelo Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Xochó tava limpinha Xochó tava cheirosinha Só o senhor vendo chamego Que Xochotinha Da Xochó eu cuido com muito zelo Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Xochó tava limpinha Xochó tava cheirosinha Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Xochó tá peludinha com a lacinho no cabelo Xochó tá peludinha com lacinho no cabelo Trovejou daquele lago Pode crer que a chuva vem Em meu peito machucado Suspiro é trovão também Trovejou daquele lago Pode crer que a chuva vem Em meu peito machucado Suspiro é trovão também Chuva chora no telhado Coração chora no peito Pra quem vive desprezado Chora o amor que foi desfeito Se a chuva é de paixão Saudade vira goteira O telhado do coração Vai pingando a vida inteira Trovejou daquele lago Pode crer que a chuva vem Em meu peito machucado Suspiro é trovão também Trovejou daquele lago Pode crer que a chuva vem Em meu peito machucado Suspiro é trovão também Chuva chora no telhado Coração chora no peito Pra quem vive desprezado Cora o amor que foi desfeito Se a chuva é de paixão Saudade vira goteira O telhado do coração Vai pingando a vida inteira Trovejou daquele lago Pode crer que a chuva vem Em meu peito machucado Suspiro é trovão também Trovejou daquele lago Pode crer que a chuva vem Em meu peito machucado Suspiro é trovão também Trovejou daquele lago Pode crer que a chuva vem Em meu peito machucado Suspiro é trovão também Tá aí moçada, vocês curtiram o Trio Federal Lembrando, se você quer gravar uma música ao vivo aí na sua cidade Mandar pra mim aqui no Sertã e Festa Pra me colocar no nosso Sertã e Festa Online Você grava e manda no nosso zap 999-717610 E o programa continua de moda Vamos trazer pra vocês Antes, essa dupla é maravilhosa Carlos Augusto e Pantanal Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Grudaram firmes no volante E o carro acerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos Grudaram firmes no volante E o carro acerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Em que esse meu desatinho É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz O bar Pessoal canta bonito Deixa cair Dieguinho Outra vez eu cheguei tarde E te encontro E te encontro acordada Tenho te esquecido Tanto Nos lugares onde andei Já dormi Já dormi em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei Pra casa Então eu te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto E a sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido Tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei Pra casa Então minha Então minha Te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto E a sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido Tanto Eita coisa boa Gil e Lene aqui no Certo Em Festa Já que eu falei no Violas Bar Vamos trazer pra completar Nossa dupla aqui Os meus amigos Tamir e Tavinho Você não sabe De mim Mas eu Preciso De você Sei que chora Escondida Por aí Se quiser Me encontrar Vou te ver Só não quero ver Você tão triste assim Estou perto de você Pra te ajudar Não entregue seu amor Olha pra mim Que eu assumo Seus defeitos Por gostar De mais de você Quando você Eu tenho A vontade de morrer Vai Vai por mim Vai passar Temporal Vai ser assim Só nós dois No final Que eu acabo Com a tristeza Do seu coração Que eu acabo Com a tristeza Do seu coração De mais de você Amém E aí Você não sabe de mim Mas eu preciso de você Sei que chora escondida por aí Se quiser me encontrar vou te ver Só não quero ver você tão triste assim Estou perto de você pra te ajudar Não entregue seu amor Olha pra mim Eu assumo seus defeitos por gostar de mais de você Quando você chora eu fico triste e dá vontade de morrer Vai, vai por mim Vai passar o temporal Vai ser assim Só nós dois no final Que eu acabo com a tristeza do seu coração Que eu acabo com a tristeza do seu coração O que eu acabo com a tristeza do seu coração Estou esperando você aqui Lensio Pra mostrar ela ao vivo aqui no Certo em Festa Ou então dublado no CD Tá bom? É isso aí meus amigos O programa Certo em Festa está chegando ao seu final Quero agradecer a todos vocês que curtiram o nosso programa Deixar meu carinhoso abraço E convidar vocês pra domingo que vem Estar aqui junto com a gente novo nessa live gostosa Aqui no Certo em Festa Ao meio dia Passa pros seus amigos www.certoemfesta.com.br Vamos fechar o programa de hoje com eles Os meus amigos Bruno e Brenner Tchau gente Não tá mais tão legal pra mim Acho melhor seguir em frente Não vejo mais futuro na gente Nacionalmente até pensei E lá no fundo concordei Mas quando vi ela indo embora Com as roupas da mala Coração apertou na hora Tô roendo o osso que a vida me deu Secando o corpo que ainda não encheu E tô virado já tem quase um mês Alcoolizado pensando onde errei Roendo o osso que a vida me deu Secando o corpo que ainda não encheu E tô virado já tem quase um mês Alcoolizado pensando onde errei Ei... Ai, ai, ai... Ei, ei... Ei, ei, ei... Hoje ela me disse assim Não tá mais tão legal pra mim Acho melhor seguir em frente Não vejo mais futuro na gente Nacionalmente até pensei E lá no fundo concordei Mas quando vi ela indo embora Com as roupas amada Coração apertou na hora Com o rei do osso que a vida me deu Secando o corpo que ainda não encheu E tô virado já tem quase um mês Alcoolizado pensando onde errei Com o rei do osso que a vida me deu Secando o corpo que ainda não encheu E tô virado já tem quase um mês Alcoolizado pensando onde errei Ai, 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 ai Ei, 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 ei Alcoolizado pensando onde errei Ai, 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 ei, ei Música